Esse é o K. Felipe, é o brabo da putaria, é o MRL, solta, solta, putaria 25 é Natal, 31 é ano novo, dia 25, tô sentando pau Que é 31, você senta de novo, dia 25, tô sentando pau Que é 31, você senta de novo, que é dele, é salvar na via safada Olha essa linha pro papo, não é todo, você fudeu em 2017 Mas fudeu de novo, em 2018, olha o ZW, botando pau Algo na via que tu passa mal, sem você, esse carro compil Pode gostoso, o hotel carnaval, paga por cima, por cima, varanda Algo na via que tu passa mal, vai, 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 vai Agora já deixa o carnaval, boa baca, boa baca, boa baca, boa baca Ai, fudeu da caralha, deixa o carnaval Bom espero, em 2018, olha o China 500 Vai, foge pra caralho até chegar o carnaval Tu quer saber quem é só se vergonha? Pergunta a família dela Tu quer saber quem é só filha da puta? Pergunta as amigas dela Quando ela chega no parque de alvo A safada se envela Quando ela chega aqui na Nova Holanda A filha é a casinha em pera-ceta Perereca, toma pica Toma pica, perereca Pererepa, toma pica, toma pica, caralho Pererepa, toma pica, toma pica, perereca Pererepa, toma pica, toma pica, perereca Pererepa, toma pica, perereca Tu quer saber quem é só se vergonha Que é uma família dela Nunca sabia quem é só filha da puta? Perereca, toma pica, toma pica Quando ela chega no parque de alvo A safada se envela Quando ela chega aqui na Nova Holanda A filha é a casinha em pera-ceta Pererepa, toma pica, toma pica Perereca, toma pica, perereca Perereca, toma pica, perereca Perereca, toma pica, perereca